Fala aí concurseiro, fala aí estudante, o que você precisa saber sobre o artigo 188 e 189 do novo CPC para não passar verxame, é isso que a gente vai aprender aqui e se você não conhece a minha voz eu sou o Antônio do Tribunal e esse é o nosso canal. O artigo 188 do novo CPC traz o que? Traz os atos processuais, a princípio você tem que saber o que? O que são atos, o que é um ato? O que é um ato? Ato é o que gente? Um ato nada mais é do que uma ação, é uma ação humana, tá? Ato é uma ação humana, escreve aí, ato é uma ação humana. Por exemplo, quando você dá esmolas, quando você dá esmolas você praticou um ato e é um ato até de nobreza, né? Então não esquece isso. Mas você também, você não pode confundir ato versus fato. Qual a diferença entre ato e fato? Ato, como eu acabei de te falar, é uma ação humana. E fato, fato nada mais é do que um acontecimento natural. Por exemplo, morrer, morrer é um fato, é um fato lamentável. Quando um ato é feito no curso de um processo, ele é chamado de ato processual ou atos processuais. Então quando a ação é feita no curso de um processo, ela é chamada de ação processual ou ato processual. Por quê? Porque simplesmente ela produziu algum efeito no direito processual. Por exemplo, a juntada de uma petição. A juntada de uma petição é um ato, é o ato de juntar uma petição. Então é um ato processual. Essa juntada de petição vai produzir algum efeito, né? Vai produzir algum efeito no direito processual, no processo. A diligência de um oficial de justiça. A diligência de um oficial de justiça também é um ato processual. Porque aquela diligência vai produzir algum efeito no processo. A ação do oficial de justiça de ir e timar ou citar alguém vai produzir algum efeito dentro do processo. Da mesma forma, o fato também pode ser um fato processual. Por exemplo, a morte de uma das partes. Quando uma das partes morre, isso vai gerar, vai produzir algum efeito dentro do processo. Vai modificar o curso do processo. Beleza? Então, tanto ato pode ser ato processual, como fato também pode ser fato processual. Interferiu, de alguma forma, no curso do processo é ato ou fato processual. Beleza? Agora vejamos o que o CPC vai trazer sobre os atos processuais. Vejamos o artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada. Isso aqui é importante. Olha a minha atenção. Os fatos e termos processuais independem de forma determinada. Salvo quando a lei expressamente a exigir. Considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Aqui, esse artigo 188, ele vai trazer o que? Ele traz o princípio da liberdade das formas. Anota aí. O princípio da liberdade das formas. Ou seja, o importante vai ser o resultado. Como está aqui. O resultado. Lhe preencham a finalidade. Não importando os meios aqui. Não importando os meios, desde que esses meios sejam listos. Tá bom? Agora não confunda com Maquiavel. Mas é parecido com Maquiavel. Que diz, os fins justificam os meios. Mais ou menos isso. Por exemplo, essa liberdade das formas aqui. Tipo, os atos e os termos processuais independem de forma determinada. Salvo quando a lei expressamente a exigir. O exemplo que a gente tem é o mandado de citação. Foi expedido o mandado de citação. Mas antes do cumprimento do mandado, o réu, por exemplo, comparece na vara ou no cartório. E se dá para o citado. O mandado saiu com a finalidade de citar o dito cujo. Mas o dito cujo foi até o fórum e se deu para o citado. Então, de outra forma, de outro modo, a citação se deu de outro modo e mesmo assim foi válida. Agora vamos ao artigo 189. O artigo 189. Os atos processuais são públicos. Todavia, tramite segredo de justiça, os processos... Vamos primeiro ficar aqui. Veja que o artigo 188 traz a regra de que os atos processuais são públicos. Ou seja, qualquer um pode ter vista dos autos. Salvo aqueles que a lei determinar como segredo de justiça. O artigo 189 vai trazer aquele princípio da publicidade, que é um princípio constitucional, que está lá previsto no artigo 5º, inciso 60. Que diz o seguinte. Põe na tela aí, José. Anota isso aí. A regra é de que os atos processuais são públicos. Você veja que, ao mesmo tempo em que o artigo 189, ele traz o princípio da publicidade que ele pegou lá da Constituição, do artigo 5º, lá em inciso 60, ele também traz as exceções a esse princípio da publicidade. Todavia tramitam em segredo de justiça os processos, e vamos lá. Em que o exige o interesse público ou social. Em que vestem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes. Em que constam dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, que vestem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1º. O direito de consultar os atos de processo que tramitem em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstra interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como do inventário e da partida resultantes de divórcio ou separação. E aí, vamos ver aqui o que quer dizer essas coisas? Aqui não tem muito o que falar, né, em que o interesse público ou social o exigir. Olha, esse rol aqui trazido pelo artigo 189, tá, a doutrina chama de regime de publicidade especial. Mas cuidado, né, esse rol aqui, ó, não é um rol taxativo, tá? Pra quem não sabe, o rol taxativo é uma lista, né, uma lista determinada de itens. Ao contrário do rol exemplificativo. O rol exemplificativo é aquele que traz apenas alguns itens, como esse aqui, como é o exemplo disso aqui, ó. Então, isso aqui não é só isso aqui que restringe a publicidade dos atos. A parte pode, você pode pedir, né, com seus argumentos, que o seu processo ocorra em segredo de justiça. Alguma coisa lá da sua intimidade que você não quer que seja revelada e você pode pedir isso ao juiz. Pode requerer o segredo de justiça. É lógico que esse segredo de justiça não é algo absoluto que apenas uma das partes pode ter acesso. Não tem nem lógica, né, as partes do processo vão ter acesso a todos os atos, tá? Esse segredo de justiça é para o público em geral. Geralmente as questões, elas complicam mais nessa parte aqui, do inciso segundo aqui. Por quê? Porque o camarada, filho de uma égua lá, ele vai colocar mais coisas aqui, ó. Vai falar de uso capião, idoso, deficiente. Alguma coisa que ele vai colocar aqui depois de adolescente. Então, se tiver alguma coisa após adolescente, a alternativa está errada. Geralmente eles pegam aqueles. Sacaneia você, você decora toda essa lista aqui. E também aqui, ó, outra parte que eles pegam aqui, nessa parte aqui do inciso 4, aqui, ó, que veste sobre a arbitragem. Tá vendo aqui, ó? Esse inclusivo eles trocam por excluindo ou exclusivo. Certo que é exclusivo? Eles arrumam um antônimo para essa palavrinha aqui para ferrar você. E o parágrafo primeiro, o direito de consultar os autos de processo que é transmissível de justiça e de pedir certidão de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Então, todas as partes, como eu falei, não é só uma parte que vai ter acesso. Todas as partes vai ter acesso a isso aqui. E tem o parágrafo segundo aqui, o terceiro, que demonstra interesse jurídico. Cuidado com isso aqui, ó. Interesse jurídico. Pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Ou o que é interesse jurídico. Interesse jurídico não é interesse de curiosidade, de ser curioso, hein? Interesse jurídico é quando aquele processo, a sentença ou o resultado daquele processo pode, de alguma forma, atingir seus direitos. Por exemplo, você é sócio de uma pessoa que é casada e essa pessoa está se separando. Então, é do seu interesse saber como é que vai ficar os bens e de que forma vai ser feita aquela partilha, porque você é sócio daquela pessoa. Então, aí sim, você comprova o seu interesse jurídico. Ah, tá. E tem outra coisa aqui, ó. E você não vai ter, nesse caso aqui, você não vai ter, não é, acesso a todo o relatório da sentença, tá? Cuidado que eles podem colocar isso em prova, né? Aí na questão, ó. É do dispositivo da sentença, não é do relatório que compõe a sentença, aquilo tudo. Não, é só do dispositivo, ou seja, é daquela parte que diz, é, posto isso, fixado essas premissas, coisa e tal, coisa e tal, decido. Nesse decido, né? Decido, julgo procedente, julgo improcedente, tal, tal, tal. Mas, né, esse é o dispositivo. Cuidado que a banca pode te pegar aqui, ó. Ele pode colocar que pode requerer ao juiz certidão de toda a sentença ou certidão da sentença. Não, não é certidão, colocar certidão da sentença, tá errado, que é certidão do dispositivo da sentença. Bem como de inventário de partida, resultantes de divórcio ou separação, tá? O mais importante de tudo mesmo, né, é você saber como é que isso é cobrado em provas. E como é que você descobre como isso é realmente cobrado em prova? É fazendo questões. E é agora que a gente vai pra as questões. Mas antes vou pedir pra você se inscrever em nosso canal e dar uma curtida neste vídeo pra eu saber que, de alguma forma, esse conteúdo está sendo relevante pra você. E deixa algum, deixa comentário aí, fala se você, se isso aqui te ajudou ou não, se você já sabia isso que eu te falei e se você tem alguma coisa pra acrescentar, acrescenta aí. Às vezes eu esqueço alguma coisa, às vezes eu tô morrendo de sono, eu passo batido. Deixa aí nos comentários. Ó, Antônio, você faltou falar disso, faltou falar daquilo. Poxa, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Beleza? Então vamos às questões e se inscreve aí, rapaz, pra dar aquela força pra nós. Beleza? Vamos lá. E vamos à primeira questão. Os atos processuais são públicos. Todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Olha, tá vendo aqui que é a literalidade lá do artigo 189, né? Então, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que exigem interesse público ou social, certo? Lembra aqui se a gente viu isso aqui? Isso aqui tá certo. Isso aqui não tem como você errar, não. Isso aqui tá certo. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade? Ó, mas antes, deixa eu falar aqui. Veja aqui em cima, que isso aqui, ó, não é uma prova de nível médio, não, rapaz. Olha só. Aqui, ó, procurador jurídico. E olha como é que cai aqui. Olha que você vai acertar. O pessoal, vocês têm medo. Vocês têm medo da coisa. Todo mundo tem medo do processo civil. Ah, eu morro de medo do processo civil. Mas não é pra ter medo não, cara. Encara a coisa que você vai ver que a coisa é fácil, ó. Então, o primeiro aqui você já sabe, ó. O segundo, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional. A gente viu isso lá. Se você estiver em dúvida, olha lá o artigo... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ai. Aqui, ó. Em que exige interesse público ou social. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Veja que não é lá coisa de outro mundo, não, cara. Tá? Isso aqui também tá certo. Você viu que tá certo. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Referente aí, ó. Referente aí, lembra que eu falei, ó. Que até adolescente, marca isso aqui, ó. Tem palavrinhas que você tem que marcar, ó. Até adolescente, você passou de adolescente, você vai desconfiar da questão. Então, aqui, ó. Se você voltar lá, vamos voltar lá. Se voltar lá aqui, ó. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de criança e adolescente. Não tem mais nada aqui, ó. Então, ó. Dessa forma, você vai decorar o artigo 189. O pessoal fala, como decorar a lei seca? Você só decora a lei seca fazendo questão. Não adianta você começar a ler essa desgraça inteira, que você não vai conseguir, cara. Você vai entrar em depressão. Vai por mim. Então, ó. Isso aqui tá errado. Aqui tá errado. O vermelho aqui tá errado. O resto aqui tá certo. Mas aqui tá errado. Vamos ver a letra D. Que versem sobre arbitragem, inclusive, ó. Cuidado aqui. Eles colocam, às vezes, eles colocam exclusivo. Por exemplo. Tá? Presta atenção muito nessa palavrinha, inclusive, aqui. Sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Alternativa aqui errada, exceto aqui, é a letra C. Tá bom? Então, letra C é o gabarito da questão. Vamos pra segunda. O código processual civil estabelece que os atos processuais corram em segredo de justiça como regra geral? É regra geral que corram em segredo de justiça? Não, né, gente? A regra geral é que são públicos. Então, descarta essa. Sejam registrados eletronicamente em padrões fechados para se assegurar a sua confidencialidade. Isso aqui não existe. Não, foi vermelho pra você. Independe de forma determinada, salvo quando a lei expressamente o exigir. Eu já tinha, eu marquei aqui, ó. Independe de forma determinada, salvo quando a lei expressamente o exigir. Então, aqui é o gabarito correto. D. Sejam nulos se não obedecerem a forma determinada em lei, ainda que atinjam sua finalidade. Você lembra que a gente falou o quê? O aqui, ó. São, cadê, cadê, cadê? Independe de forma determinada. Aqui, ó. Ainda que, e se ele atingir a finalidade, poxa, melhor ainda. 10. Então, tá errada a letra D também. Letra E. Siga o prazo dos legais, sendo vedada a estipulação de calendário por acordo entre juiz e as partes em processo específico. Olha, isso aqui a gente não viu ainda, mas isso aqui tá errado, tá? A gente não viu, mas mesmo assim você conseguiria acertar essa questão, porque você não viu isso aqui, isso aqui você sabia que tava certo. Beleza? Agora, próxima questão. Os atos processuais são públicos, você já sabe. Todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Certíssimo, você sabe isso. Que veste sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de criança e adolescência. Cuidado aqui, gente. Adolescente, toque, pare. Como diria o Zé Dado Camargo, pare. Então aqui, ó, parou aqui em adolescente. Se tiver mais coisa aqui depois de adolescente, você já sabe que a coisa tá errada. E tem aqui, ó, e adolescente usa o capião. Sai fora, capeta. Não, 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 não. Não, não, não. Usa o capião, não. Tira isso aqui. Tira aí. Agora, três. Em que o exige o interesse público ou social. Aqui, ó. Certo. Texto de lei. Que veste sobre arbitragem, inclusive, ui, te susto, sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Correto. É o texto literal lá do artigo 189. Então, a alternativa correta é 1, 3 e 4. Onde é que tem 1, 3 e 4? Aqui, ó. Letra B de abacate. Agora vamos à próxima questão, só pra... No tocante aos atos processuais... Ok, ó, procurador jurídico também, tá? Você vê a vez. Veja que... O processo civil não é tão difícil quanto você imaginava, não. No tocante aos atos processuais, assinada alternativa incorreta. Cuidado, hein, com essas coisas incorretas, que às vezes a gente vai no embalo e vai em marca correta. Os atos processuais em que exigem interesse público ou social, tramitam em segredo de justiça. Certo. Agora B. Os atos processuais que vessem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, tramitam em segredo de justiça. Certo. C. Os atos processuais em que constam dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Certo. Aqui também está no artigo 189. Olha como a gente decorou, que a gente já sabe o artigo 189 aqui, ó. Falta só os parágrafos primeiro e segundo. D. Os atos processuais que vessem sobre arbitragem, excluindo-se... Ah, gente! Ai, desculpa, bebê. Tô com o bebê aqui no colete, assustou. Aqui, ó. Falei pra vocês que eles iam sacanear aqui, ó. Os atos processuais que vessem sobre arbitragem, excluindo-se o cumprimento de carta arbitral, desde que... Viu? A letra aqui, incorreta, é a letra D. D de... Jumento. Alternativa errada. Letra D de Jumento. Questão 4. Agora vamos à questão número 5. Olha, todo mundo tem medo do... 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 Do CESP, né? Sebrasse. Todo mundo tem medo. E você vai... Aqui, ó. Oficial de justiça, avaliador de uma prova de oficial de justiça do CESP. E você que tem o mau brau vai acertar, vê só. O interesse social é um critério utilizado para determinar que o processo judicial tramite em segredo de justiça? E aí? Certo ou errado? Certo! Tá vendo que você sabe mesmo com o mau brau? Viu, gente? Processo civil não é coisa lá de sete cabeças, não. É isso aí, gente. Um grande abraço. Se inscreve aí. Dá aquela curtida. Comenta. Xinga a gente que a gente merece. Valeu! Tchau!